Se o jogo de estreia de Adilson Batista contra o Atlético Goianiense terminou empatado, no segundo confronto a sorte do time do Morumbi foi outra. O adversário da vez era o Coritiba, que deu trabalho no Couto Pereira, mas saiu de campo vencido em um jogo que teve sete gols e alguns tropeços. A partida já estava quase garantida para a gente, e a gente não conseguiu marcar a equipe do Coritiba com uma menos, até tirou um pouco da nossa felicidade, porque a gente estava jogando bem, estava bem, estava uma goleada tranquila, todo mundo jogando sério para frente, e isso aí a gente ficou um pouco triste com isso, mas é mais para a gente prestar atenção, e lá na frente a gente vai priorizar isso aí, quando estiver na frente, para que a gente possa liquidar logo o jogo e ter mais atenção. O São Paulo abriu 4 a 0, mas permitiu a reação do Coxa, que fez três gols na etapa complementar. Apesar da pressão, venceu, chegou aos 25 pontos, e diminuiu para apenas três a diferença para o líder do campeonato. E independente dos gols que a gente tomou aí, dos três gols, o que importa é a vitória, né? A gente sempre tem que ressaltar a vitória, porque a gente sabia da dificuldade que ia encontrar, no primeiro tempo a gente conseguiu fazer um resultado bom, não conseguimos manter. Eu acho que isso aí é questão do grupo se fechar mais, conversar mais dentro de campo para que a gente possa acertar ali. Quem chega para ajudar o tricolor nessa busca pelo topo da tabela de classificação é Ivan Pires, que defendia o Serro Portenho e foi destaque na Copa Libertadores da América. O lateral direito foi titular na vice-colocação do Paraguai na Copa América. Estou muito contente por ter vindo aqui no Brasil, no São Paulo, é um time muito grande. Eu vim aqui para trabalhar, para aportar o que eu posso para o clube, tentar fazer tudo o que está me alcançando para tratar de ficar no time. Pires, que era alvo de times nacionais e internacionais, assina com o clube paulista por dois anos. Eu acho que eu sou um jogador que corre muito, que deixa sempre tudo o que o público, o que o técnico quer no campo. Então, eu acho que fazendo as coisas como eu venia fazendo o time no Paraguai, vou triunfar aqui no São Paulo.